Me chamo Arley Henriques e há alguns anos coordeno, sou coordenador geral do Fundo Positivo, um fundo que financia projetos em todo o território nacional no campo da saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Um dos nossos públicos principais são as organizações que trabalham no campo dos direitos LGBTI+. E é aqui que eu gostaria de fazer essa minha fala. Eu conheci o Grupo Gay da Bahia quando eu estive à frente do GAPA Bahia, lá no início da instituição, em 1988. E ao iniciar o trabalho de prevenção HIV e assistência às pessoas vivendo com HIV AIDS aqui no estado da Bahia, eu tive conhecimento do trabalho que o GGB já vinha fazendo de prevenção de HIV para a população gay no estado da Bahia. Então, esse é o momento de lembrar, sim, os nossos ancestrais. Lembrar quem começou tudo. O Grupo Somos, o Grupo Atobá, mas sim o Grupo Gay da Bahia. E é muito bom que a gente possa fazer homenagem. Então, o Grupo Asso da Bahia é sempre um velho para a legalidade. Então, o Grupo Associação para a beleza daété. E aí